Música Nas reportagens especiais desta semana você viu como funciona o pit stop para hidratação na maratona aquática e acompanhou as entrevistas com os atletas Arthur Zanetti e Clodoaldo Silva conheceu também como a modalidade tiro com arco é desenvolvida agora vamos rever a história do campeão olímpico de hipismo Rodrigo Pessoa e como foi a participação dele nos Jogos Olímpicos Música A 92 minha primeira olimpíada, bom o fato de ser a primeira olimpíada foi uma coisa marcante né depois em 96 a primeira conquista da medalha de bronze eu tenho que fazer zero para poder conquistar essa medalha foi um fato muito marcante depois em 2000 contra a performance na prova individual em 2004 ganhar a medalha de prata depois de tudo que tinha acontecido foi realmente importante em 2008 disputar o desempate para a medalha de prata e bronze foi um momento intenso também que eram sete concorrentes para disputar uma medalha em 2012 foi uma boa olimpíada fora ter carregado a bandeira na cerimônia de abertura que foi obviamente foi um momento muito forte mas foi fora de competição no Carleu, assim, Los Angeles a minha primeira, assim, memória, memória olímpica eu acho que ele ganhou, não sei, três ou quatro medalhas de ouro um fato marcante foi a final individual de 88 que foi a última final que foi no estádio olímpico no estádio olímpico no último dia quando o francês Pierre de Rennes com o Japelou ganhou foi assim, a olimpíada que mudou a tipo de armação os obstáculos eram realmente multicoloridos, muito bonitos foi na Coreia a decoração da pista era realmente bonita e foi um fato para mim, assim, que foi bastante marcante Na reportagem a seguir, a equipe brasileira de tiro com arco apresenta alguns itens necessários para a prática do esporte Cada atleta tem o seu material ele não pode manipular ou pegar o material de qualquer outra pessoa porque é coisa de milímetros, muda completamente a forma como o atleta vai atirar Essa flecha de matoeta é tudo feminino e esse pin, esse nó aqui, ele é o que se fixa na corda ele não pode tocar na flecha como a gente costuma ver nos filmes, ele vai pegar de uma forma que o dedo vai ficar assim se o atleta quiser ter uma azul, uma verde, uma amarela, colorida, com nome, sem nome isso aí é muito pessoal tudo está aqui, o protetor de braço, que ele é colocado dessa forma aqui, é preso pelos elásticos na hora que atira, em algumas situações a corda pode resvalar e ela machuca mesmo, porque é uma chicotada outro item bastante utilizado é a bebeira ele puxa a corda e na hora que ele puxa faz esse movimento um outro item também que tem muita segurança, no caso seria a peiteira então ele fixa a hora que a corda, você solta a corda, então não tem nada que de repente possa atrapalhar o movimento da corda a primeira coisa do arco é o handle, o handle é onde é que vai ser, onde a pessoa pega no arco dentro do handle, tem um hash, onde tem um apoio da flecha, quando a flecha passa, ele fecha para a flecha passar o mais limpo possível a mira, ela é toda de micro regulagem aqui nós temos um ponto de mira, que é onde é que vai ser colocado no alvo para fazer o disparo a lâmina é que absorve toda a força que vai ser transferida para a flecha dependendo da potência da lâmina, você vai ter uma flecha mais dura ou mais mole a principal função do estabilizador é manter o arco parado você regula, vai colocando o peso e trope para você, para o tiro ficar mais parado além de absorver de ação se a pessoa é muito grande, ela vai usar um arco maior principalmente para quando você puxa, o ângulo da corda não ficar muito fechado então assim, é muito importante ter a relação de lâmina, corda e flecha ideal para cada arqueira vamos acompanhar novamente a entrevista com Arthur Zanetti o atleta do time Brasil fala sobre a expectativa de participar dos Jogos Olímpicos em casa o esporte no Brasil vem aumentando você pode ver em questão de títulos, resultados e a gente está percebendo isso agora nesses campeonatos mundiais desse ano, do ano que vem e espero nas Olimpíadas também todo atleta vai buscar o seu melhor e buscar o melhor resultado que é o ouro tanto pessoalmente também quanto para o povo brasileiro que está prestigiando as Olimpíadas em casa sempre tenta buscar novas alternativas geralmente quando a gente está indo para a competição a gente ouve uma música e também eu gosto de ler livros de autoajuda geralmente de atletas ou ex-atletas, técnicos você tem que entrar dentro da área de competição não pensando quanto é importante aquela competição simplesmente entra dentro da área de competição achando que é um treino pensar que você tem que entrar fazer o seu melhor e sair satisfeito Saiba agora como funciona a pausa para a hidratação na maratona aquática as estações são uma espécie de pit stop mas com uma diferença muito importante o atleta tem que continuar nadando hidratação é que nem um pit stop de carro mais ou menos de Fórmula 1 só que você não para cada atleta coloca dentro da sua hidratação aquilo que ele combinou ou que ele já testou com o seu nutricionista geralmente esse alimento ou é líquido ou ele é pastoso ele é uma reposição hiper calórica, um tipo de energético aqui é água salgada, então a gente sabe que precisa de um pouquinho mais de água do que de carboidrato vou dar o exemplo da Ana Marcela, vamos dizer assim, 70% ou 80% é água a gente vem no nado de crau, a gente tira do suporte que a gente faz e aí a gente vira de costas com uma mão continuando de costas e com a outra bebendo a gente tem uma vara de pescar que a gente faz um improviso na ponta a gente coloca um pote, o meu é rosa, então assim, eu consigo destacar em relação aos outros no momento da hidratação e a segunda coisa é que a gente combina também o local que ele vai ficar se vai ficar mais no começo ou mais no final do pontão, eu sempre prefiro mais no final foi colocado caiaques na prova, com rede, que passam logo após que o pelotão passa da hidratação recolhendo a garrafinha, para não ficar no mar, para não ficar uma coisa ecologicamente incorreta cabe ao atleta decidir se ele vai hidratar com a vara, com a garrafinha, ou se ele vai hidratar com o sacolé caso ele durante a hidratação seja atrapalhado ou não consiga se hidratar de maneira correta ele pode pegar o sacolé que fica junto a ele no corpo dentro do maior no caso aqui, que vão ser quatro voltas, ele vai poder se hidratar no máximo três vezes depende da estratégia dele e do técnico também de repente ele pode fazer as duas últimas voltas sem se hidratar para tentar desgarrar do grupo o mais difícil no mar é isso, são as ondulações que vai implicar um pouco mas a gente tem que tentar e tem que conseguir fazer bem feito isso aí E para encerrar, vamos ao comentário do nadador paralímpico Clodoaldo Silva sobre o legado que os Jogos Paralímpicos de 2016 deixarão para o Brasil 2016 vai ser minha última Paralimpíada a cada dia que passa, é menos um dia para começar os Jogos e por tudo isso, pela questão de estar me aposentando em 2016 pela questão de saber a importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro e para o Brasil é uma ansiedade muito grande porque muito se fala num legado após os Jogos legados estruturais de grandes estádios de grandes complexos esportivos mas eu acho que o grande legado, principalmente nos Jogos Paralímpicos é o depois que é a questão social, que é a questão cultural, a questão educacional então eu sei da minha importância eu sei da importância dos atletas paralímpicos e nós estamos treinando muito para poder chegar lá e fazer a maior e melhor campanha de todos os tempos mas eu estou aqui por um motivo muito especial que é para convidar todos para estarem presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para vocês poderem ver essas medalhas aqui mais de perto então convido todos vocês galera Música Música Música